Boa noite. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta segunda-feira. As principais bolsas mundiais encerraram o dia em direções opostas. A preocupação com Dubai ainda prevaleceu nas negociações. Os investidores receberam hoje a notícia que o governo não dará garantia à gigantesca dívida de Dubai World. Porém, o Banco Central da região prometeu apoio às instituições financeiras afetadas pelas dívidas. Diante disso, a volatilidade tomou conta dos negócios durante o dia. No final do pregão, a ponta compradora prevaleceu em Wall Street, com as bolsas norte-americanas registrando ganhos. No sentido oposto, os índices europeus terminaram com perdas. Mais uma vez, as informações vindas de Dubai afetaram diretamente o desempenho. Por aqui, após um dia de instabilidade nos negócios, o Ibovespa encerrou com leve baixa de 0,06%. Assim como no ambiente externo, as incertezas de Dubai dominaram o mercado. Por sua vez, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires terminou em terreno negativo, com 1,89%. Nas commodities, o barril do petróleo terminou em alta no mercado internacional, influenciado pelo desempenho do índice gerente de compras da atividade industrial de Chicago, que avançou para 56,1 pontos em novembro deste ano. Na renda fixa, as projeções de juros embutidos nos certificados de depósito interfinanceiro fecharam com avanço. O DI, com vencimento em janeiro de 2011, apontou taxa anual de 10,31%. No câmbio, a moeda norte-americana fechou em alta, vendida a R$ 1,75. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho